E aí pessoal, beleza? Pega na área, trazendo pra vocês uma review atualizada desse celularzinho top aqui, ó, da Xiaomi, o Poco X5 Pro 5G. Já tem uma review aí no canal, pra quem ainda não viu, card tá aí em cima e vou deixar o link na descrição também. E é o seguinte, na época daquela review, esse Poco X5 ele já rodava, tranquilamente, o Genshin na Ultra. Mas será que após o Fontaine ele continua rodando? Pois é, vamos fazer o teste. Eu baixei de novo aqui o Genshin. Vamos abrir aqui só pra vocês verem. Ó, ele terminou de baixar, ele tá só verificando aqui a integridade do arquivo. E vamos esperar pra ver qual que é a do celular. Se ele vai rodar, se ele não vai rodar. Eu tenho certeza que ele vai rodar. Porque se eu rodo no meu iPhone, que já tá um tanto quanto ultrapassado, que é um 12 Pro Max, e ele mesmo com uma leve engasgadinha de vez em quando ele consegue rodar, esse Xiaomi aqui vai rodar tranquilamente. Vamos só esperar ele terminar isso aqui, ó, compilando os shaders. Porque, né, ele terminou de baixar toda a atualização, aí ele faz todo esse processo. Ainda bem que isso aí ele só faz uma única vez. Que já pensou? Essa demora toda vez que você fosse abrir? Aparentemente o Genshin só abre rápido no PS5 mesmo. Mas, vamos esperar aqui pra ver. Prontinho. E esse compilando os shaders já tá quase acabando, depois de 84 anos. Que é um negocinho que demora, viu? Que nem eu tinha dito antes, parece que essas coisas só é rápida no PS5 mesmo. Porque de resto... Isso aí é meu cachorro correndo. Esse barulhinho de rua. Mas, enfim. Tá terminando aqui. Vamos ver se ele vai rodar ou se ele não vai rodar. Preparando pra carregar dados. Pelo menos esse é mais rápido. Ele já apareceu até a porca. E ele apareceu. Finalmente. Vamos lá. Telinha branca, básica. Ah, tá. A opção não vai abrir, será? Telinha de load. É só ele começar a carregar aí os elementos. Bom, carregou primeiro, já é um sinal. E aparentemente vai terminar de carregar tudo. Vamos lá. Já tá no elemento geu aí no último. Quase lá. Bom, e aparentemente, ó. Ele carregou normal. Vamos só sair daqui, né. Porque a gente se larga no meio de onde tem bicho. Não dá muito certo. Vou voltar aqui nessa estátua de set. É, como sempre, o load no celular demora, assim, um pouquinho, né. Fica. Mais, ó. Mas, ó. Ele tá carregando bem. Vamos ver a configuração que ele tá. Porque eu não faço a menor ideia. Vamos ver se ele roda na mais pesada que tiver aqui. Ó, gráfico. Ó, ele tá no baixo. Vamos colocar na extremamente alta. Ó, ele dá... Eu lembro que naquele primeiro review, ele também deu, tipo, esses lagzinhos, assim, logo quando eu coloquei. Vamos pra fontaine, pra ver. Pronto. Ó, chegamos aqui. Vamos ver, ó. Ele dá um delay, assim, pra carregar. Acho que é, tipo, um buffer. Mas, então, eu coloquei na extremamente alta, né. Mas, ó. Já melhorou, tá vendo? Antes, ele tava dando aquela engasgada na extremamente alta. Já passou. Ó. Tá com a áudio inglês, ok. Mas, se de repente você falar assim, ah, eu não preciso rodar ele na extremamente alta. Tipo, tá rodando e tal, mas... De repente você fala, não precisa de tudo isso. Opa. A gente clica nos lugares errados aqui. Vamos colocar na média pra ver. Mas, se ele roda na extremamente alta, com toda certeza na alta, ele roda também. Aparentemente... Aparentemente dá pra você jogar tranquilo. Claro que ele dá umas leve engasgadinhas. Também nem tudo é perfeito. Mas, pra quem quer saber de um celular que rode Genshin tranquilo, pra você poder jogar, sem se preocupar em, ah, o jogo não tá abrindo, não tá carregando e etc. Esse aqui, ele é um bom celular, ó. Ele roda tranquilo o jogo, ó. Você pode jogar aí sem medo. Por ser um celular novo, ele ainda vai ter muita atualização, então... Ele não vai ficar obsoleto tão rápido assim. Claro que vai ficar um pouco, mas... Não tanto quanto outros celulares, tipo, quem usa, por exemplo, um Samsung A30, A50, A70 e etc. Então, é uma boa pedida. Eu vou deixar aí o link da review anterior nos comentários. Vou deixar o link também pra, de repente, quem fala assim... Opa, gostei desse celular, quero comprar um. Vou deixar o link pra facilitar pra vocês aí também na descrição. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma outra dúvida a respeito desse Poco X5 aqui, pode me perguntar. Que eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás e respondo posteriormente. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Ah, só um último detalhe. Eu vou colocar aqui 60 FPS, porque ele não tava em 60 FPS. Agora que eu me toquei. Aí, ó. Ele roda tranquilo a 60 FPS. Pra quem tava na dúvida. Viram? Não, ele roda suave a 60 FPS. Eu subi de novo o gráfico. Aí eu não saio nem clicar no negócio. Ó, vamos colocar na extremamente alta. Ó, ele vai na extremamente alta a 30 FPS. Não, eu quero 60 FPS. Ó, 60 FPS. Aí, ó. Viram? Extremamente alto. 60 FPS. Tranquilamente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aqui o like. Se inscreve no canal. Links vão estar tudo aí na descrição. Eu fico por aqui. Valeu, falou aí, pessoal. E até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.